Antes de começar esse corte, eu quero dizer pra você que eu criei meu Olifans. E se você quiser assinar ou saber como funciona, é só me mandar mensagem lá no direct do Insta. Meu Instagram tá aqui na descrição, é só você clicar no link arroba guitarevisano, você vai direto pra lá. O cara é chato com o horário. Ai, só que... Você já que enrola de meia pra meia hora pra meia hora no banheiro. Tá sendo legal. Não, não comia, nunca paguei pra comer em mim, não. Mas é assim mesmo. É assim. Desconhece, né? Você não é carinhoso, que acaba de fazer tudo de graça. Não, só na lábia. Só não, só no carinho. Só que é o carinho, né? Não é nada hoje. Então, o cara fala aí. Só no carinho, não sei o que é verdade. Você tá pra... Só no psicológico. Outra mãe, depois eu fui descobrir só depois que era. E eu sou louca por uma bonitinha, né? Ele tinha um bar enorme, mas não quis nem saber do bar, só queria saber de lavar ele e ir embora de lá. Aí lavei o gato, né? Nossa, mas o cheiro não saía. Aí quando ele virou assim, ele falou... Chupa meu cu. Eu falei... Nossa. Não. Não. Foi essa frase que ele falou? Não, ele falou... É... Como que eu ia falar? My ass, my ass. Aí eu... Não, baby, sorry. Não, não, não. Eu não gosto. Não, não, não. Eu até chupo um cuzinho, mas tem que tá limpinho, rô. Tá logo. Nossa, ele queria... Cheio de pelo, pro dele. Pelo? Não, ele era lisinho. Ele era lisinho. Mas papio, nossa. Nós falamos bagulhinho que é foda, né? Ele era lisinho. Ele tinha tanquinho... Vários gominhos. Só que o pelo cheio de cu de bosta. O cu fedendo é um lixão. O cu fedendo é um lixão. Ele todo, casa dele fedia. No quê? No quê? Era um apartamento? Não, era um lugar legal. Como eu falei, ele tinha um bar enorme. Ele, tipo assim... Em condições, ele tinha uma apresentação legal. Mas o cheiro... Quando você sente uma pessoa mal cheirosa... Eita. Tipo, você falou do mal cheiroso e... E... Gorfou. É foda. Você vai vomitar, não, né? Quando você... É a briga, é o gás. Só uma garganta profunda, só uma vida aqui. Eu tô brincando. Vou contestar. Não chega lá, né? Vou pegar esse brincade com o microfone. Lapela? Lapelinho. Eu não queria ter nascido com um grande pau, mas Deus não fez. Não, você já vai nascer um pouquinho bonitinho. Não dá pra você ter um pau rico. Ah, eu quero ver. Não dá pra você ter. Legenda por Sônia Ruberti